Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, estou aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, meus amores. O vídeo de hoje está muito legal, tá? Hoje eu comecei lavando as roupas, né? Que ontem não deu tempo de eu lavar, então eu vou estar lavando as roupas, estendendo, tá? Vou estar mostrando passo a passo pra vocês. A casa já tá limpa, ó, a cama tá organizada. Então, o que a gente vai fazer hoje, meus amores? Hoje eu vou estar só estendendo e lavando roupa. Me contem aí como é que vocês estão, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação, meus amores, pra você não perder nada, tá? E o vídeo de hoje tá muito legal, vocês vão gostar, meus amores. Então, vamos lá? Ó, já tem essa daqui pra estender, tá? Agora a gente vai terminar, ó, de enxaguar essa. Vou estar estendendo e vou dar só uma organizada na pia agora. Tá? Vou estender essa roupa e vou dar uma organizada na pia. Eu já varri a casa, já arrumei as camas. Então, eu só vou dar agora uma lavada na louça. E tem aquelas roupas pra organizar também. Eu tinha tapete pra lavar. Eu vou ver se der tempo, eu ainda lavo hoje e mostro pra vocês. Então, vamos lá estender a roupa. O sol voltou, pessoal. Olha o sol agora como tá. Tchau. 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 um vídeo legal desse, tá? Meus amores, não custa nada você se inscrever, se inscreve aí pra me ajudar, tá certo? Pra me chegar a 100 inscritos, tá? Vou trazer muitos vídeos legais aqui, amanhã estarei indo pra minha mãe almoçar lá, eu vou tá lá filmando também pra vocês, tá? Pra tá colocando no canal também. Meus amores, muito obrigada por cada um que aqui está, por cada inscrito e cada mensagem, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e fique com Deus, meus amores. Tchau!